Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você tivesse assistido o vídeo o caro de hoje é o Mazda LM55 Vision Gran Turismo, não Grupo 1, o Vision mesmo potência, torque, a Mazda não sabe, nem o peso para você ter uma ideia, não sabe o que sabemos é que ele tem motor central e tração integral e tem quatro rotores, sim, igual o lendário 787B e tem mais injeção direta bom, vamos ver ele em ação aquele enxame de abelha, olha um pouco, o câmbio é sequencial de oito marchas a pista é o autódromo de Laguna Seca, Estados Unidos ele é um pouco difícil guiar porque ele é muito rápido e as linhas dele foram uma reta para a produção moderna do lendário 787B né, que é um cara muito marcante assim pela vitória alemã e tudo, né galera é um cara que marcou a época para nós todos e para a própria Mazda também, né porque a Mazda volta e meia, para dar um jeito de lembrar o LX Vision, quatro autores igual a 787B o LM55 Vision, também e foi criado, foi criou o Grupo 1 enquanto não viu o 787B olha como ronca, hein vai ter duas voltas aí, vai ter duas voltas porque é um cara muito rápido galera já deu pra vocês que é um cara, olha a rabiada olha o pipocu tá o pipocu, né injeção direta, Sky Active Technology injeção direta ou seja, a Mazda já sonhava com um rotativo com injeção direta olha a rabiada desde aquela época, né é lógico, os rotativos antigos não tinham injeção direta mas futuramente o próximo rotativo vai ter, provavelmente, né pelos indícios, a ponto, né lembrando que a X7 tinha dois rotores olha o Pocu o 787B tinha quatro olha a câmera que sacanho, acho que é próxima olha a câmera bonita pega até o lago na seca, galera olha o Pocu tô quieto aqui pra vocês ouvir, né a música essa música sinfônica de quatro rotores do Ankyl olha o Pocu ó, vem a cor que escreveu, saca a rolha que é complicadinha, né mas conseguimos, né mas pior que foi na última coroa, galera Barber Clementinho barberou mesmo mas tudo bem, acontece, né nem o produto tá livre, né lembrando que na volta rápida o Clementinho eu não faço nem lixo, sou eu ó, Pocu e olha a gente não terá de guardar eeeh, foi pro Catargrão bom, galera Catareia agora vamos pra volta rápida em visão em carna bom, galera agora volta rápida com Mazda LM55 Vision Grand Tourism colocando a vista motor rotativo de quatro rotores né o Ankyl né nem a Mazda sabe potência torque, peso, etc portanto, um aviso eu não vou colocar peso em cima ali na nas inscrições ali na na direita porque não adianta né porque não tem dado né então, como não sabe né lembrando que tá com minha cura do Sabe bom, galera como os vídeos não dá pra comparar entre eles só vou lá pra ver e lembrando que o vídeo do grupo 1 ficou lá na décima quinta colocação se não me engano né olha ele ficou um pouco atrás mas não ficou muito não já adianto pra vocês bom vamos ver os quatro rotores em ação seu motor central e sua tração integral e seu câmbio de oito marchas também sequenciado em competição só que o que acontece o câmbio é tão curto que você se perde uma leve dianteirado uma leve dianteirado subido com o café os quatro rotores mostrados em determinação olha aí que ronco bonito em ó já adianta que ele ficou entre os vinte mais rápido já adianta pra você ele tem uma aerodinâmica boa mas eu não sei quantos carro tem nem a massa sabe mas eu acredito que se tivesse alguma calorinha melhor e dos vídeos eu fiz e mostrou mais acertadinho pra que eu pareça mostrou bem acertado visão não de competição os vídeos coisa tá agora tá nem o Emerson de pau disposto tão bem acertado quanto ele por que eu pareça ele pode ali que só adiantou ele pode ter dado umas loucuras em alguma seca mas aqui não aqui ele foi bem por que eu pareça Olha o pouco o peneiri feridão ou larginha complica qualquer carro mas esse por que eu parece não se complicou muito né Olha o pupocu Agora vamos em direção a junção Subiu do café Agora vem a junção Subiu do café Tempo de volta Um minuto Vinte e quatro segundos E quatrocentos e vinte e nove milésimos O que o deixou na décima Noma colocação Atrás do Mazda 787B E na frente do Nissan R92CP Dois caros do Grupo 1 Ou dois caros antigos do Grupo C Lembrando que o Nissan não disputou o Grupo C Mas segue as especificações Da japonesa dos anos 90 E sim galera Tomou apenas 1.3 segundos Do LM55 Vision Grupo 1 Ficou atrás né Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau 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 Tchau